Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom iniciarmos mais uma semana, não é mesmo? Desejo a vocês uma excelente semana de muita paz, de muita harmonia, que nós possamos ter grandes resultados nesta semana. Afinal de contas, é uma semana decisiva, não é mesmo? Eu vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal, eu me chamo Aniele e eu sempre falo para vocês que eu sou especialista em crédito consignado. Gostaria de esclarecer isso para vocês, para quem ainda tiver dúvidas, na seguinte questão, para que vocês possam ficar cientes. Eu sou certificada via Banco Central, eu sou certificada via FEBRABAN e eu sou certificada via ANEPES, tá? Todos esses órgãos regulamentam o crédito consignado, então por isso eu sou certificada perante eles para que eu possa sim operar com crédito consignado. Uma outra situação, eu também trabalho com crédito consignado há 17 anos, só para que vocês possam ter ideia, então é um bom tempo que eu trabalho com crédito consignado. E aí eu digo a vocês, se eu não sou especialista, quem será especialista, né? Com todas essas condições, sendo realmente certificada por todos os órgãos competentes e trabalhando assiduamente há 17 anos somente com crédito consignado. Então, por isso, eu digo a vocês com todas as letras que eu sou especialista em crédito consignado, tá bom? Isso é para quem ainda tem dúvidas sobre a minha pessoa, sobre o que eu faço, sobre com o que eu trabalho, tá certo? Agora sim, pessoal, vamos falar sobre o nosso décimo quarto salário, tá? Nosso décimo quarto salário é um assunto que nós precisamos ainda falar muito sobre ele. Afinal de contas, nós não conseguimos a tão sonhada votação, não é verdade? Ainda não aconteceu e como eu disse, nós entramos numa semana decisiva. Por que, Aniel, uma semana decisiva? É uma semana decisiva porque provavelmente todos os parlamentares trabalharão até essa semana. Na próxima semana, com certeza, já não terá mais nenhuma sessão, nenhuma votação, tá? Então, por isso, tudo que há de acontecer com o nosso décimo quarto salário, precisa acontecer para que seja em 2021, nesta semana, tá? E eu quero conversar com vocês aqui, acredito que muitos de vocês possam ter acompanhado a live de ontem da deputada Bia Kicis. É uma live polêmica até, né? Teve alguns pontos polêmicos, mas não é isso que eu vou tratar aqui com vocês, tá? Não estou com o intuito de trazer polêmica nenhuma. Já chega, né? De tantas polêmicas, vamos por assim. Então, eu quero falar com vocês sobre o nosso décimo quarto e as falas da deputada referente ao nosso projeto. Ela se mostrou um pouco incomodada com a cobrança, eu percebi isso, né? Todos os momentos em que ela lia sobre a cobrança do décimo quarto, muitos aposentados, muitos pensionistas cobrando, ela se sentia aí um pouco incomodada. Talvez pela pressão, né? Vamos colocar assim, talvez esteja se sentindo um pouco pressionada. Mas a questão maior é, pessoal, nosso décimo quarto salário já foi aprovado. Aprovado em duas comissões, tá? Aprovado não significa pagamento. Então, aprovação é uma coisa, pagamento é outra. Não estou dizendo que o décimo quarto salário será pago. Ele foi aprovado em duas comissões. Temos a primeira comissão, que é de Seguridade Social e Família, nós tivemos a aprovação. Na segunda comissão, que foi a de Finanças e Tributação, foi uma vitória maravilhosa nesta comissão. E o nosso projeto, ele consta lá em sistema, que foi encaminhado para a CCJ. Mas, a deputada Bia Kicis diz que esse projeto não está na CCJ. De fato, se você olhar a tramitação do projeto, consta encaminhado a CCJ e depois não consta que ele foi devolvido a CFT, por exemplo, que foi a nossa comissão anterior aprovada. Ele não aparece lá, devolvido a CFT, por exemplo. Depois aparece sim, cumprindo o prazo de recurso. Tudo bem, que é o que ela fala. Que o projeto foi devolvido porque tinha que cumprir prazo regimental, tá? Esse prazo regimental, aliás, já até deu prazo. Só que ela alega, a deputada Bia Kicis alega em sua live, falas da deputada não são minhas essas falas, tá? São falas da deputada Bia Kicis que o projeto do 14º salário não está na CCJ. Mas aí eu pergunto pra vocês, se não está na CCJ e na CFT o presidente da CFT diz que também não está na CFT, onde está o nosso projeto? O autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, já fez um pedido em plenário. Também não são falas minhas, são falas do deputado Pompeu de Matos. Ele falou em plenário que gostaria de saber onde está o projeto do 14º salário. Se não está na CCJ, não está na CFT, está onde? E essa é a minha dúvida também. A mesma dúvida do deputado Pompeu de Matos também é a minha. Eu gostaria de saber a de vocês. O que vocês acham sobre essa fala da deputada Bia Kicis? Onde? Ela tá certa, ela afirma. Se ela estiver realmente correta em sua afirmação, ela diz que o projeto não está na CCJ. Ok, onde está? Ela não fala pra gente onde possivelmente estaria o nosso projeto. Ela só diz que ele teve que cumprir prazo regimental e não está na CCJ. Que assim que ele chegar à CCJ, ela vai indicar um relator. Mas gente, é muito estranho como que um projeto não está em uma comissão e muito menos na outra comissão. Afinal de contas, se estivesse na CFT, o presidente da CFT ia dizer Olha, está aqui comigo, está cumprindo prazo, depois será encaminhado à CCJ novamente. Correto? Isso não está acontecendo. Isso não aconteceu, não está acontecendo. Pelo contrário, nós estamos com essa dúvida, né? Essa pulguinha atrás da nossa orelha, dizendo Onde está o projeto do 14º? O que está acontecendo com o nosso projeto? Afinal de contas, nós vimos, quando saiu da primeira comissão, que é a de Seguridade Social e Família, e foi pra CFT, foi prazo de 24 horas. Em 24 horas, já estava na outra comissão. Por que que da CFT para a CCJ está tendo essa demora? Já cumprimos o prazo regimental? Se o problema era o prazo, já foi cumprido. Por que o nosso projeto não aparece nenhuma nem na outra comissão? Me expliquem, gente. Se vocês puderem me explicar ou qual a opinião de vocês em relação a isso. Porque eu tenho certeza que a minha dúvida é a dúvida de vocês. Eu acho que vocês também merecem uma resposta de onde está o nosso projeto. Não é verdade? Se tem que estar em determinada comissão para cumprir determinado prazo, ok. Mas a gente vai estar ciente. Está lá? Dia tal vai estar liberado? Ou não vai estar liberado? Mas a gente tem o direito de saber onde se encontra o projeto do décimo quarto. Coloca aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. E vamos continuar acompanhando para saber tudo sobre o nosso décimo quarto. Tá bom, pessoal? Coloca aqui nos comentários. Compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo. Ok? Muito obrigada, meus queridos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.